Secretário-Estado Cooperativa realiza o Seminário Louron Idarro de Comemora Louron Internacional Cooperativa. Seminário-nei o tema Desenvolvimento da Economia Criativa e Diversificação Econômica. Seminário-nei a lau e a salão Catedral de Líquinta-nei. Levo-se a entrevista do Secretário-Estado Cooperativa, Elisário Ferreira. Seminário-nei importante no tema de Secretário-Estado Cooperativa Foti, também a política e a governança do investimento na economia não petrolífero. Também se é que foi importância do desenvolvimento humano no desenvolvimento da economia em Jaira e Laran. O tema de Economia Criativa e Diversificação Econômica. Também o tema de Amifoti, também a orientação do Estado-Governo União, a política e a governança do investimento na economia não petrolífero. Também o setor cooperativa no setor econômico, o terceiro setor econômico, tem uma importância do desenvolvimento humano e tem uma importância do desenvolvimento da economia em Jaira e Laran. Nia Mosa Firma Lutan kata, Cooperativa e Aktividade Econômico Hamotuksanulu Racing Nen, Hahu Husi Aktividade Negosio, Komersio, Agricola, PSK, Industria Nosyeluktan. Iha Fatih Nganesang, Wakil dekan Bidang Sumberdaya Iha Universidade Pajajaran Indonesia, Muhammad Beni Aleksandri Hateten, Seminar une importante, Também le Fahe Hanoin Bama Luka Naba Alalau Cooperativa. Jadi, untuk salah satunya bekerjasama dengan sekop dari, kami dari Universitas Pajajaran Bandung, salah satunya adalah berbagi seminan rupa ekonomi kreatif dan diversifikasi dan operasi. Yang kedua adalah MOU, MOU mengenai kerjasama antara Universitas Pajajaran dan sekop, khususnya di bidang operasi dan UMKM. Ia dihanakorun nebe Universidade Halohosekop Hanesamparteida atau Fahe Hanoin Bama Luka no servisuhamutu ke Guverno Timor-Leste. Partisipen seminariu nema husei membro kooperativa siranebe existio na iha teritorio Timor-Larantoma, kusi Universidade Pajajaran Bandung, Indonesia, nebe kualiakonaba ekonomi kreativa no diversifikasau. Madalena Horta, STL News.